PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Em Lost Worlds Lost Worlds Lost World Estamos aqui em Lost World Repete, Azuki, estamos aqui em Lost World Nessa parte aqui Dessa ilha Que é a Ilha Sorna Agora eu vou acertar, quer ver? Ilha Sorna Isso, Ilha Sorna, Ilha Sorna Ilha Sorna de Jurassic World Jurassic World, não Lost World, pô, tá difícil, hein Bom, enfim, a gente tá aqui Pra pegar O Red Brick de multiplicadores De moedas vezes 4 De peças vezes 4, de studies vezes 4 Seja lá como você quiser Chamar, o importante é que você vai querer Você vai querer Ter Bom, ele fica aqui, ó Nessa localização Aqui Pra você pegar, você vai precisar De uma geosfera Se você não desbloqueou as geosferas Você vai precisar, então Dá seu jeito, garotão Vamos procurar aqui a plataforma Onde a gente Consegue spawnar as geosferas E pra trás deve ter uma Nossa, tá longe, hein Acho que mais pra Pra cima Tinha uma mais fácil E eu voltei Tudo à toa Tá bom, não tem problema Vamos aqui até a gente achar O caso é que a gente vai precisar De uma geosfera Pra conseguir abrir ali Deixa eu abrir aqui O mapa Pronto, aproveitar que eu tô aqui Ah, que droga Tô muito longe da geosfera Da geos... Da... Girador de veículos Aqui Andei demais Aqui É, provavelmente Se eu tivesse ido Pro outro lado Ia ter um... Um negócio de veículos Desse bem pertinho Vamos pegar a girosfera Eu sempre falo girosfera Por uma... Idiotice, né? Um retardo mental Da minha parte Não importa, tá? O canal é meu Eu falo do jeito que eu quiser Vamos aqui Girosfera Vamos voltar pra onde a gente estava Pelo menos pra voltar Mais rápido Que a gente não tá a pé, né? Você obrigatoriamente Vai precisar Desse veículo Pra voltar foi bem rápido A gente vai passar Em cima dessa plataforma E a girosfera Vai ser atirada Ali Certo? Essa é só a primeira parte Agora a gente precisa De um Tiranossauro Rex Vamos Funcionar isso aqui E vamos Conjurar Um T-Rex Aqui Tiranossauro Rex Tá lá Agora com ele A gente vai vir Até aqui No âmbar E vamos dar Um super grito Do T-Rex E ele vai quebrar O âmbar Revelando ali O Red Brick Multiplicador De 4 Multiplicador De 4 Multiplicador Se fosse de 8 Seria muito mais legal Minha piadinha Mas enfim Agora pra gente ativar Deixa eu ver Aqui nesse Nesse aqui Eu nem sei se tem Acho que não Vamos lá pra outra ilha Que a gente consegue Vou aqui pra Jurassic Park Que eu tenho certeza Que aqui no No centro de visitantes A gente consegue ativar Vamos lá pro centro de visitantes Pra ativar Pra comprar Na verdade Você vai precisar de Dos 2 milhões De studies 2 milhões De moedas Você tem que juntar Pra comprar Esse multiplicador Vezes 4 Parece muita moeda Mas eu recomendo você Antes de sair comprando Coisas E personagens E veículos Junta esses 2 milhões E compra o multiplicador Né Porque os multiplicadores Fazem você ganhar dinheiro Rapidamente No caso Como eu já tenho O Red Brick De atrair peças Que eu já mostrei Nos vídeos anteriores E o multiplicador Vezes 2 Agora eu vou ficar Multiplicando Vezes 6 Então quer dizer Cada moeda Que eu pegar Vale por 6 Aí rapidinho A partir daqui Começa A chover dinheiro Né Bom A gente vem aqui Pra quem não sabe Ficam os nossos Red Bricks Pra comprar Como eu falei Eu já tenho esse aqui Pontuação Vezes 2 E eu vou comprar Esse Pontuação Vezes 4 Beleza Comprei Mais Vamos sair daqui Só comprar Não adianta A gente tem que vir aqui Aperta Start Vai em Extras E aqui estão listados Os Red Bricks Tem os que você Tá usando Tem os que estão desligados Tem os bloqueados E tem Os que você não comprou Ele aparece como disponível Para compra O pontuação Vezes 4 Que eu acabei de comprar Eu vou botar ele de Desligado Pra ligado E pronto Agora eu tô multiplicando Vezes 4 Na verdade Eu falei que ia multiplicar Vezes 8 Agora Vezes 6 Mas é vezes 8 Porque é o multiplicador Vezes 4 Vezes 2 É isso Então Só dando um rolezinho rápido Aqui por essa Por essa sala Olha quanto dinheiro Eu já consigo Tipo uns 10 mil Se eu fizer um estágio Bônus Por exemplo Agora eu tô multiplicando Por 8 Eu vou ganhar Muito mais dinheiro Eu vou fazer esse estágio Bônus do T-rex Que dá bastante dinheiro Pra vocês Terem uma ideia Certo? Então Minha dica É essa aí Compre os multiplicadores Multiplicador Vezes 2 O multiplicador Vezes 4 E aí Você vai ver Que vai chover Dinheiro na sua horta Vai olhando aí Como é que eu ganho Bastante dinheiro Com esses multiplicadores Enquanto isso Eu vou agradecendo Os inscritos no canal Pela parceria Pela divulgação Pelos comentários Excelentes Que vocês deixam aí Vocês são realmente Eu considero Que são os amigos Né velho Se você também quiser Fazer parte dessa Parceria aí Que é o Dez do Atari Se inscreva no canal Ou então vai lá No canal Dá uma olhada no conteúdo Que com certeza Se você gosta de jogos de Lego Você vai querer se inscrever No Dez do Atari Porque somos o Maior canal Em língua portuguesa De jogos de Lego Você está achando Que é pouca coisa São quase 1600 vídeos Nesse momento De conteúdo De Lego Tem Lego Batman 1, 2 e 3 Tem Lego Marvel Tem bastante coisa Aí ganhei quase 600 mil Tá bom né Ó lá O dinheiro que eu investi Os 2 bilhões Rapidamente eu vou ganhar De volta com esse Red Brick É bom demais né Beleza então Nos próximos vídeos Eu continuo Vendo aí As ilhas As florestas Né E o Novíssimo Jurassic World Nos vídeos do Dez do Atari E não perca Até mais Tchau 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 Tchau